Qualquer exposição nasce assim. O ato criativo e a inspiração brotam a partir de muito trabalho e dedicação. E poder acompanhar tudo isso de perto é a oportunidade que a primeira edição do Ateliê 23, o Programa de Residência Artística do Musa, o Museu de Arte da UFPR, traz em primeira mão. O edital de chamada pública foi aberto em dezembro e selecionou 12 artistas vinculados ou não ao UFPR para participarem de uma residência artística agora em fevereiro. Ao longo e de toda a semana, na sede do Musa, que fica no prédio histórico da Universidade, na Praça Santos Andrade, a sala expositiva do museu acolheu o processo criativo a partir de muitas linguagens, da fotografia à pintura, passando pelo bordado à escultura, a residência artística traz um caminho de imersão e desenvolvimento. A residência artística, a gente pode usar a palavra inversão para entender o que é uma residência artística. A residência artística vai focar mais no processo de criação, da produção artística. Então você não vai ver uma exposição quando ela estiver pronta. Aqui a gente pode dizer que a exposição já está acontecendo, os visitantes do museu já estão vendo todo esse processo de criação dessas obras. Então a gente inverteu a lógica do espaço expositivo para transformar também em espaço criativo, onde o ato criativo acontece e o resultado desse processo é a exposição que segue depois até o dia 24 de abril. Os trabalhos tiveram o auxílio e a mediação de professores e artistas que compartilharam técnicas, materiais e referências para o processo criativo. E a temática da primeira edição do Ateliê 23 trouxe justamente os ambientes e patrimônios das culturas dos povos originários como fonte de inspiração. Então a temática desse ateliê são as poéticas originárias. Então a gente está querendo interagir no campo poético da produção artística com esse percurso criativo, expressivo, originário. Então essa temática gerou uma chamada de um edital e nós recebemos artistas que se identificaram a partir dos seus processos criativos com a possibilidade de desenvolver um projeto autoral, mas compartilhado numa residência. Então o que a gente tem visto nessa semana é muito interessante, porque são visitantes que têm um estranhamento de encontrar no museu esse processo. E esse estranhamento é positivo, às vezes gera até uma ansiedade na equipe, porque você não sabe se tem que mediar, se tem que explicar o que está acontecendo aqui. Hoje até a gente teve uma conversa sobre isso muito rica, de que não, deixa a experiência, deixa as pessoas também sentirem que isso é um museu, museu em acontecimento, na perspectiva do museu em acontecimento. A Juliana é uma referência entre os guaranis. Como cacique e mediadora no Ateliê 23, ela traz importantes reflexões sobre o que representa uma exposição artística. Eu acho que traz muito para várias reflexões também, de trazer a importância da arte, mas de uma forma que ela não esteja enquadrada naquela forma normal que muitos, né, acostumados a ver em ateliês, em espaços de artes, só que de uma forma que é em telas, pinturas, gravuras, mas a arte, assim, nesse contato, né, nessa troca de experiências, ela possa se expandir, tendo várias vozes, vários corpos, né, várias maneiras de expressão que possa demonstrar de fato, né, quem são os povos indígenas, quem são os povos negros e o que é essa mistura que é o Brasil de fato, né. Eu sempre falo que eu lido com a arte desde a minha existência, junto com a minha família, junto com a minha avó, junto com a minha mãe, mas, ao mesmo tempo, essa troca me disponibiliza a estar aberto, a estar, né, a ter essa atenção no seu contexto amplo, né. A ideia é levar a residência para além dos espaços da universidade. O Nildo, por exemplo, é professor na rede municipal e estadual de ensino e o Ateliê 23 é uma forma de levar novos saberes para a sala de aula. Então, para mim, como artista e professor, é muito gratificante estar vivenciando todo esse processo e essa abertura do museu, ela traz muitos conhecimentos, ela enriquece muito, tanto a minha vida como artista, quanto como professor. E é como eu estava falando com as mediadoras, esse momento que eu estou vivendo aqui, ele vai se ampliar muito, porque eu vou levar para os meus estudantes. O processo artístico, ele sempre faz parte das aulas de arte, mas, enriquecido com todo esse conhecimento que o museu traz, ele tem todo um outro significado e uma outra força.